Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não conhece, eu sou a Barbie. Eu sou o Victor Lelis, camisa nova da MIT, cupom Lelis. Tô zoando, cupom bar. Não, não. Ai, que luxo. Quase curva. Eu vim pra ventilador. Quase que ele vá, dou. Comer a gente. Falando ventilador, tem que comprar ventilador pra academia. Ixi. Estamos indo. Pra ontem. Estamos indo na Belly Fitness. Agora, ver como tá lá a obra. Bora pra academia Belly Fitness. Eu combinei aqui a barrinha da Grove. Cupom de desconto lá no site, galera. Cupom bar. Você consegue descontinho lá nas compras. Às vezes vocês ficam me perguntando onde inseram o cupom de desconto. Vou mostrar aqui pra vocês. É antes do CEP e antes de finalizar o pedido. Vou deixar aqui um link, porque às vezes o pessoal não acha. Pode ficar tremendo mais que tudo aí, né? A imagem. Estamos a caminho da Belly Fitness. A caminho da Belly Fitness. Vambora, né, galera? Ver como é que tá a obra lá. Apesar que eu não acho que mudou muita coisa. Não tem nem muita coisa pra mudar mais, né? É, mas eu acho que vai ter mais... Luzes. Não, não isso. Eu acho que aquela parte lá que o pedreiro tava mexendo, quebrando lá na parte do banheiro, vai ter acabado aqui. No banheiro? É. Não, acho que não. Aquele rejunte que eles estavam fazendo, não? Não, porque eu só paguei ontem o que deveria. Não. Fazer lá. Entendi. Então tá trazendo seus casos agora. Não, velho. Toda hora tem um gasto novo, velho. Porque o banheiro tava normal ali, só que aí a gente tem... Na academia tem que fazer um projeto de incêndio com os bombeiros, entendeu? Porque se acontecer algum incêndio ali, tem que ter tudo preparado pra não acontecer nada com ninguém, entendeu? Ao contrário do que aconteceu nessas boates aí. Tipo, lembra da boate Kiss? Aham. Tipo, o lugar tava todo errado em relação ao projeto de incêndio. Então minha academia não, vai tá tudo certinho e a gente tinha feito lá um negócio, só que aí no projeto de incêndio fala que no banheiro tem que ter alguma janela, alguma coisa, entendeu? E eles os pedeiros tinham fechado tudo, né? Os pedeiros tinham fechado tudo. Aí teve que abrir de novo e agora vai ter que consertar tudo de novo. Foda. Mas tá valendo. Já tava pronta e aí teve que refazer, entendeu? Ou seja, mais gasto. Perdeu tempo e perdeu dinheiro, é. Então, bora lá pra mostrar um pouquinho da academia da obra pra vocês. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e tal. A cor já tá mais bonitinha. É, olha, já pintou aqui de preto, não tava pintado, né, Bento? Preto? É, ó lá. Tava. Tava não, da última vez que mostrou? Tava. Acho que passou na outra mão. É, porque tá mais pretinho. Antes não tava assim, ó. Agora já são umas cinco e poucas da tarde, então a luz não tava tão boa. Mas ó, fechada aqui. Tá finalmente, né, Bento? Agora tem que trocar ali, ó. Thank you. Tem que trocar ali o número, que você não trocou até hoje. É, o número é errado, é 508. Não é 504, é 508. É errado. Vou pôr a máscara aí. E todo mundo tava falando que você tava pondo a máscara errado. É a parte do... Como assim eu tô pondo a máscara errada? Do metal no nariz. Que? O seu não tem metal. Ah, tá aí. Errado é você pôr a mão na minha máscara. Isso que é errado. Não, agora tá certo. É que o metal eu tava pondo ao contrário. De máscara aqui? Prontinho. A ver pra gente. Dono da academia, ó. Ih, será que você vai conseguir abrir? Hum. Nossa, fruta o lugar aí. Olha, não tinha sustentente. Não era assim, não. Não, ele fez tudo errado. Era pra ficar em tamanhos diferentes, né? Eu não tenho profissionalmente que não. Mas talvez esse aqui vai arrumar ainda. Não, as luzes? Ixi. Caraca, tá mais bagunçado, velho. Olha o que eu tô pondo. Caraca, tá ligado não. Caraca, tá ligado não, profissionalmente. Parece que a gente sujou o mar. Depois que você limpou, velho. Não dá pra ver. A banha é bagunçadinha, hein? Suja. Ó. Porque aqui, tinha limpado aqui duas vezes já. Não tava essas bagulhadas tudo. Mas, aqui está. Agora é o fitmentis. Esse pendente não vai ficar assim, vai ficar desenalinhado. Não vai ficar na mesma linha. Não vai ficar com design mais legal. Aqui, os quadradinhos, velho, tão lindinhos. Esse aqui vai ser meu lojinho, né? Mas, eu tô ansiosa pra deixar tudo aqui. Aqui vai ser a sala da dança coletiva, né? Tá bem bacana. Olha só como tá meio... O Vitor contratou um cartão pra limpar duas vezes já. E olha como tá. Vai ter que limpar de novo. Você acha que vai ficar pronta? Ah, não é nem questão de achar que vai ficar pronta. Tem que ficar pronta até semana que vem. Tipo, não tem mais essa opção de, ah, será que vai ficar pronta? Ah, vai demorar, não sei o quê. Não tem jeito mais. Já tá no limite. E muitas pessoas vão ter que vir aqui fazer algumas coisas específicas. Então, por exemplo, só dá pra gente montar os aparelhos depois que já tiver o piso de borracha. Só dá pra gente fazer uma limpeza geral completa depois que já tiver os aparelhos montados, entendeu? Só dá pra colocar o piso de grama quando eu tirar essas coisas que estão aqui. Então, tipo, vai ter que fazer, né? Não tem nem jeito. Tem que tá pronto, né? Tem que tá pronto. Então, a academia vai tá pronta essa semana, querendo ou não. Essa semana não, semana que vem. Semana que vem. Mas é porque a semana que vem já é a semana do vídeo, entendeu? Esse vídeo vai ser a semana que vem. Ah, tá. Entendi. A sala de aula coletiva tá bonitinha. Aqui tá mais... Se quiser tirar pintar, vai ter que pintar de novo. É. Acho que é bem... Aqui tá melhorzinho essa aqui. Os ventiladores só tem que olhar, né? Eu não vou ter que comprar um ventilador, velho. Fala assim, gente, vocês têm parceria de ventilador. Ah, isso aí não vai achar, né? De ventilador não achar, né? Poderia, né? Poderia, mas difícil, viu? Gente, aqui vai virar uma graminha, vai ficar bem bonitinho. Tô vendo onde que vem os pontos do... Que estranho esses fio aqui, ó. Mas que vai ficar assim, não. Não, não vai. Não pode. Olha só. Aqui os pês tão meio que jogados. Mas depois a gente vai arrumar tudo bonitinho. Aqui vai ser minha salinha da Baracos Suplementos. Que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que toda aquela quarta vai vir pra cá. Aí eu vou trabalhar aqui. Se você quiser conhecer a Baracos Suplementos quando inaugurar e me conhecer, vem aqui na VL Fitness. Né, Bem? O quê? Pra galera me conhecer, vai ter que vir aqui na VL Fitness. Sim, mas se for vir na loja pra conhecer a Bárbara, tem que comprar alguma coisa, né? Você não imagina o pessoal chegando aqui. Não, não. Tô só indo vendo a Bárbara ali. Não, tem que comprar pelo menos uma barrinha, né? Aí vai ser aquelas lojas. Tipo, se você não sentar, não pode... Como é que é? Se você sentar, tem que consumir. Sentar, tem que consumir. Essa é a ideia. Tô zoando, gente. Tô brincando. Tô zoando, né? Mas realmente, querendo ou não, a Bárbara vai estar trabalhando, né? Tem que lembrar isso. E além de estar trabalhando na loja física, né? Ou seja, se chegar aluno da academia, ela vai estar trabalhando na virtual também. Então, nunca vai ficar sem coisa pra fazer, né? Eu vou trabalhar igual uma condenada. Não, então, isso que eu tô falando. Às vezes vai vir alguém assim, só pra tirar foto e trocar uma ideia. Mas tem que lembrar que ela tá trabalhando, né? Porque senão vai ficar conversando muito. Não vai dar pra trabalhar. Aqui, uma coisa. As frases não vai ter mais, né? Não, não. Muito caro. Vai ter disso? Não, vai ter, mas não agora. Agora, tipo... Daqui um ano. Agora não vai... Cada frase, porque eu ia colocar umas frases de LED, né? Iluminada e tal. Mas não é nem LED que chama. É nenhuma. Descobri. Só que cada frase ia dar, tipo, uns quase 3 mil reais cada frase. E vai pegar alguma pintura, né? Hã? Uma pintura? Se você quiser pintar, tem que esperar colocar o espelho, né? Mas será que vai dar certo? Você que vai pintar? Não, né? Seu próximo, né? Aí eu chamar minha mãe e meu pai, que são mais especialistas. Pode, pode chamar. Pode chamar. Aí a gente faz uma pintura bacana. Vai ter uma pintura ali, ó. Naquela parede preta ali, ó. Tá vendo? Vai ter uma pintura, tipo, num caro, assim, ó. Aí a gente pode arrumar isso aí. Sim. Menos pior. Aí já vai ter alguma coisinha, né? Gente, daqui a pouco eu vou sair com o Vitor Vó na academia. Coloquei aqui uma blusinha básica da Amit. Pretinha. Blusinha básica. E essa calça aqui, que ela é super confortável, que é da coleção Sem Linhas. Ela é muito lindinha. Aí coloca um tênisinho e pronto. Em branco tem cupomzinho que se cortar a Amit. E aí você ajuda aqui o canal também. Ai, olha só essa coleção de perto. Ela é muito fofa. Bom, galera, esse vídeo foi gravado no dia 20 de maio. Ou seja, hoje é 27. Faz uma semana, né, que foi gravado. E a academia não ficou pronta. Era pra ficar pronta, mas ainda não ficou. Então vamos ver aí quantos dias mais, né, vai ser preciso pra academia ficar pronta. E vamos ver a expectativa do Vitor também. Eu acho que não tá muito boa, não. Bem, academia, a gente foi lá dia 20, né, e em teoria essa semana já era pra tá pronta. E aí? Não ficou pronta, né? Nem vai ficar, pelo visto, né? Você acha que quanto tempo mais? Ah, não tem nem ideia, velho. Agora eu já até parei de... De criar expectativa, né? Parei de contar o tempo já. A hora que sair, saiu. Deixei minha mãe responsável lá. Não tô nem... Nem vou ir mais na academia, então. Deixei minha mãe responsável lá. Ah, ela tá resolvendo os negócios e agora é esperar, velho. Não tô com cabeça mais não pra ficar mexendo com isso, entendeu? Aí é foda, né? Porque vai criando também uns anos. Já era pra gente tá treinando lá, fazendo um projeto com o pessoal. Mas sim, galera. Era pra ficar pronta, mas não ficou. Então é isso. Eu acho que vai ficar pronta, pelo menos. E espera umas duas semanas, eu acho. Uns duas semanas ainda. Nossa senhora, mas isso tudo, pelo amor de Deus, não dá não, hein? Loucura. Tô fora, demorando demais. Então foi isso. Vamos dar tchau aqui pra galera junto. Então foi isso. Tchau. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like. E é isso aí. Tchau. Segue no Instagram. Valeu. É isso. Tchau. Se inscreva no Instagram. Tchau. 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 Tchau.